E nesse meio tempo, como as vendas estavam bem, o mercadinho crescendo, graças a Deus eu troquei de carro. Eu vendia fiatzinha em estrada, vendia até barato, porque o banco estava quebrado. E acabei vendendo bem baratinho, pensando em comprar um caminhãozinho. Graças a Deus, tem muita gente que me pergunta, vou mostrar aqui rapidinho, que não vem ao caso. Mas comprei um caminhãozinho igual a esse, pessoal. Renault, Master, não é esse aí, mas comprei igualzinho a esse, 2016. Não comprei zero, comprei usado, ainda pago parcela desse caminhão, ainda pago parcela desses carrinhos, que são caríssimos. Gente, é muita coisa. Se você perguntar se é fácil, se eu estou nadando em dinheiro, não. Não é fácil, porque o lucro de mercadinho é pequeno. O bom do mercadinho é que você consegue aumentar muito o faturamento. Quanto mais você tiver inteligência de vender barato, mais você vai crescer rápido, certo? Mais você vai conseguir chegar a um faturamento que eu jamais imaginaria que eu estaria hoje. Eu lhe confesso que o faturamento que eu estou hoje era um sonho que estava fora da minha mente. Eu queria botar um mercadinho, porque eu sabia que o mercadinho era bom. As pessoas não paravam de comer, as pessoas não paravam de tomar banho, de lavar roupa. Ninguém para de lavar roupa. Eu sabia que o mercadinho dava dinheiro. Só que eu não sonhava de chegar ao faturamento que eu estou hoje. Foi graças a Deus, em primeiro lugar, que colocou na minha vida esse amigo mentor para realimentar esse sonho antigo que eu tinha de colocar esse mercadinho. E graças a Deus, crescer rápido. E graças a Deus, crescer rápido.